Comecei a usar derma roller no bigode chinês e tô com a impressão que só piorou, parece que tá mais enrugada ainda. Gente, é o que eu acabei de falar. O derma roller tem essa questão assim de ele ir rasgando a pele. Então, à medida que você vai girando o derma roller, ele vai fazendo pequenos rasgos na pele porque ele vai saindo de forma oblíqua. Então, o ideal, se você for pensar o mundo ideal, é quando os microagulhamentos são em formato de carimbo. Então, com a caneta a gente consegue fazer carimbo, com a maquininha de microfusão, carimbo, tá? Porque quando você vai rasgando essa pele, porque você vai saindo com o rolo de forma oblíqua, tende a machucar. E quando o paciente vai fazer num profissional que não é habilitado, ou que não sabe o que tá fazendo, ou vai fazer sozinho, também é muito ruim. Por quê? Porque acontece exatamente isso que ele falou, parece que tá mais enrugado ainda. Porque como você vai machucando a pele, a pele vai engrossando em forma de defesa, tá? Não faz uma renovação, ela começa a ficar mais grossa e fica pior ainda a situação. Então, precisa saber fazer microagulhamento, não é todo mundo que diz que faz, que sabe fazer.